O que aconteceu aqui nas eleições é que ficou provado que 60% da sociedade brasileira recusou o presidente Bolsonaro. Isso é o que ficou provado. E é muito estranho que alguém que esteja no exercício do poder, disputando uma eleição, perca o primeiro turno como ele perdeu. É importante lembrar que eu ganhei as eleições do primeiro turno com 48,4%. Faltou apenas um tiquinho, como eu falei, para ganhar as eleições do primeiro turno. O papel do segundo turno é a gente convencer as pessoas que ainda não estavam convencidas, as pessoas que estavam ainda com indisposição de votar dentro daquele, é de você convencê-los a votar em você. Por isso que eu gosto do segundo turno e gosto de eleições de dois turnos. Porque o povo tem as segundas chances. E aí